Este Fórum das Ordens Profissionais é importante para a GA Seguros desde logo por aquilo que é a proximidade. Em concreto já envolvemos 7 das 13 ordens profissionais com quem já temos acordos. Este Fórum, em concreto, com a ordem dos engenheiros e com a ordem dos economistas, para endereçar um tema muito relevante que é o Cyber Risk. É mais do que uma tendência, é algo que sentimos que há necessidade do mercado para a proteção nesta temática. Até ao final do ano vamos lançar uma oferta para as empresas para proteger este risco e, portanto, de alguma forma estamos a fazer este Fórum para recolher o feedback e a opinião dos especialistas para endereçar aquilo que é esta necessidade que existe no mercado e que cada vez mais sentimos que há essa necessidade por parte das empresas e dos particulares. Em março, quando pensámos neste tema, não pensávamos nós que ele viesse a estar tão real e tão presente como aquilo que têm sido as notícias de hoje, de ontem e desde janeiro até esta parte. Eu acho que qualquer Fórum de Debate sobre assuntos da atualidade e, ainda por cima, que entroncam naquilo que é engenharia e nos profissionais engenheiros da ordem, dos engenheiros, são de efetiva participação da nossa parte. Portanto, só tenho que deixar aqui os parabéns às AGEAs, por mais esta iniciativa, e com a qual nós nos identifiquemos e estaremos sempre disponíveis para participar. Para as ordens dos economistas, acho que é muito importante, por uma simples razão, é que grande parte dos problemas que vamos falar hoje nesta conferência são, no meu ponto de vista, essencialmente problemas de gestão, designadamente na proteção da informação. A informação, ao contrário do que muita gente pensa, é um bem econômico e tem muito valor para o Estado, para as empresas, para todos aqueles que têm sistemas informáticos. Portanto, quem trabalha na área da gestão e também na área da economia, é muito relevante esse aspecto, porque tudo se reflete depois em prejuízos económicos e muito significativos. Para nós, o exercício profissional de engenheiro, assegurado com uma oferta por parte da ordem dos engenheiros aos seus membros de uma sub-responsabilidade segura profissional, que contratamos às AGEAs, neste caso particular, é uma grande mais-valia esta parceria com a AGEAs. Os seguros nasceram para proteger, de facto, o sistema, para os eventuais desastres que possa haver e beneficiam as companhias quando isso não acontece. Porquê? Porque tem os seus segurados e tem as suas cotizações de segurados. Portanto, vejo com muitos bons olhos. É um encontro de intenções muito louvável e desejável que tu prossiga. Esta é a quarta edição que fazemos. Vamos continuar. Recordo que as últimas tivemos a endereçar temas relacionados com saúde, tivemos temas relacionados com a economia e é um caminho que temos vindo a fazer. Mais do que estar próximo é aquilo que é o nosso ADN, que é estarmos perto dos nossos parceiros, perto dos nossos clientes e, claro, estarmos perto daquilo que são as pessoas e necessidades das pessoas e das empresas. Creio que foi uma discussão bastante interessante sobre a importância da cibersegurança para o país, do aumento da aceleração digital que acabou por expor muitas empresas, entidades a esta realidade. Não é um problema tecnológico, é, acima de tudo, um tema de gestão. Não é uma questão de se a entidade, se a empresa vai ser atacada. A questão é quando é que vai ser atacada. É prevenirem para que quando acontecer, efetivamente estarem bem preparados e terem os seus mecanismos de proteção.